Oi! Isso não é aquário, hein? Não. Dá conta de arrastar? Nossa, que pesar demais de cortar a mama. Agora tá, agora cê parou. Olha lá, ele soltando a bolha! Está gravando, amor? Não. Porque não tá gravando? tá gravando a linha que abre essa tampa esse pote abre ele aí eu vou puxar ele para a superfície vai jogar em cima dele vai enrolar aqui ó tá vendo a mãe tá criando lá não tá enrolado com ele já que joga em cima dele tá soltando vai tirar joga aqui vai lá e vai lá e vai lá vai vir para cá para o rap. Pode puxar a linha que eu vou puxar. Pode tirar essa ai amor. Quando tirar isso aqui. Ele vai ficar sonhar. Aí vai ceder. Nossa senhora. Ele vai ficar sonhar. Aí vai ceder. Nossa senhora. Ele vai ficar sonhar. Aí vai ceder. Essa varinha passou no teste. Olha. Vou trazer ele para cá. Ele está vindo. Virou para lá. Deixa eu ver se consegue. Espera aí. Isso garoto. Pode puxar o anzal. Isso. Espera aí você me pegou. Nossa cara. Agora não posso pegar mais. Aí. Pegou. Espera aí calma. Agora ele vai enrolar. Você pegou em mim. Calma aí. Não. Ele pegou nele também. Calma calma. Calma. Você está só em mim. Ele já está cansando já. Vai ele. Está cansando já. Está enrolando. Eu tenho um anzal. No sul da puxa. Ele é vivo. Ele é vivo. Deixa eu ver para cá. Vem para cá. Veja para cá. Vai vai vai. Ele vai ficar por aqui. Agora deixa eu sair daqui, firma a linha aí, deixa eu sair daqui, pegou bem pegado, peraí, deixa eu sair, tá vindo já, pois é, espera eu sair, não, ele tá vindo, é ele que tá vindo, espera, deixa eu sair fora daqui, isso aqui dá choque, calma aí, calma aí, vamos trabalhar ele, vamos trabalhar ele, que não, deixa ele, esse é um aquário, hein? Não, dá conta de arraçar? Nossa, apesar de cortar a mão, deixa eu pegar ele ali pra vocês, pode tentar arraçar ele por aí, calma aí, calma aí, joga lá em cima dele de novo, arrebentou ali, pega um, deu uma lapada no meu Deus, pega um pedaço de pau, tio, pau, seco, olha lá um pau ficado lá, dá um pau lá na cabeça dele, não, gente, bateu o facão aí, pula lá em cima, gravando o processo aí, lembra? Olha a grossura da linha, dá nem pra ver, ó, ou seja, andamento do processo, arrastou por aqui o peixinho elétrico, ele tá descendo já, dá um metro, não dá? Dá mais, dá mais, tá por um metro pra mais, o problema é tirar esse pau da manhã, ele tá doidinho pra dar um choque no chrisley, não pode voltar pra água, tá descendo que tá escorregando aí, cada vez ele tá descendo mais, na hora que ele sentir a água lá na cara dele, ele vai blub blub, arrasta ele de novo, esse pau aí, esse lado aqui, ó, esse lado da panca, não, moço, lá que é mais pesado, vou virar pra cá, firma aqui, cuidado, amor, não vai derrubar, não vai derrubar, não, tô pegando contor aqui tudo, Ah, sou, sou, é mais bravo que eu sei, é, só não tô lá no seu tanque, hein, querido? Chique, né? Matava meus peixes tudo, ai caralho, soltou, arrebentou, Soltou o quê? Arrebentou a linha, apesar de marmos, Que feio, hein? Olha o que eu pego o peixe elétrico, e agora? Agora vou matar ele pra não levar o óleo pra minha tia, Problema que não vai ter que levar arrastando, não tem esse pau aí lá não, tia? Não, faz um negócio da linha, com a linha, tem a marra nele, Nossa senhora! Tá bem aqui o óleo. Tá gordo, hein? Tem outro ali, ó. Não, tem um maior do que se quer, lembra? Não, o outro é do meu tamanho, sim, ó. Tem mesmo! Olha o anzol que ficou lá, ó. É, tem um dos três anzols mesmo. Finalizando o processo, dá um passo mais, ó, mais de metro. Abre a boca! Abre a boca! Abre a boca! Abre a boca, moço! Sério? Você puxa aí pra fora, você larga aí, hein? Você tá vendo que ficou com um pau assim, velho? Foi. Então, faremos a gravação e vamos arrumar um processo de levar. Fala! Fala! Sério! Que salinha do Quiro, aí? É. Abre a boca pra fora. Eu quero mais tá. Fala!